Olá pessoal, sou o Túlio Anderson e estou aqui para falar para você que a SumUp está com uma excelente promoção de final de ano, uma excelente promoção de Natal aí para você que quer adquirir uma maquininha da SumUp e não perca a oportunidade. Adquira agora mesmo, adquira aqui com a nossa equipe. Quero deixar já advertido a cada um de vocês que se por ventura vir uma pessoa que não é aqui do canal e postar o link dele, se você adquirir pelo link de outra pessoa, nós aqui do canal não responsabilizamos por você clicar no link de outra pessoa e adquirir a máquina com ele, por isso nós pedimos que adquira a sua máquina com a nossa equipe, que nós damos suporte, atendimento, ensinamos você a mexer e se caso der algum problema, nós acompanhamos você até que esse problema seja solucionado. Então, tudo que você precisar a respeito da sua máquina, você pode contar com a nossa equipe. Telefone para contato 629-9510-8558, não perca essa oportunidade, chama no zap, se cadastre agora mesmo, clique no nosso link, vai estar sempre com a foto do nosso canal, sempre vai estar lá alguma coisa relacionada ao nosso canal. Se for alguém que se inscrever embaixo, cadastre pelo meu link, alguma coisa, o link de indicador, gente, se cadastrou por lá, nós não temos culpa, tá? Você vai sempre olhar se o comentário foi publicado pelo nosso canal ou se foi alguém que visitou o nosso vídeo e publicou o comentário. Aí, assim, se você clicar no comentário de alguém, aí é você e ele, nós não responsabilizamos. Mas se você comprar aqui com a nossa equipe do nosso canal, nós vamos dar total atendimento para vocês.